E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Kaju e hoje eu vim com mais um vídeo de Desenquadrão pra vocês. Hoje, o que eu vou fazer? Gente, eu vou melhorar essa casa porque eu não estou gostando. Kaju não está gostando da cama, disse que é como concreto. Precisamos melhorar os eletrodomésticos, porque está osso. Então, eu vou melhorar as coisas dessa casa, mesmo estando bem pobrinhos. Mas a gente precisa, na verdade. Eu não sei nem cadê o outro, o outro ainda está dormindo. Ah, é uma pessoa dorme, é igual uma pedra, na verdade. Então, hoje a gente vai dar uma melhorada nisso daqui. Será que eu vou conseguir vender? Gente, antes não conseguíamos vender as coisas assim. Né? Vamos lá, vamos combinar o fogão novo. Porque está osso, aquele ali é muito ruim, aquele fogão. Então, era tipo esse, era esse ou era esse. E a gente vai comprar um fogão. Gente, 13 mil fogão. Meu Deus, temos só 15 mil. E agora? De 11 aí. Vou comprar esse aqui de 3 mil. Vou ter que comprar o de 3 mil. Jesus Christ. Vou comprar outra pia. Não, pera, deixa eu... Deixa eu ver quando está a geladeira. A gente vai comprar uma geladeira nova. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Essa é a Fresh Kicks. Fresh Kicks. A gente vai comprar uma geladeira nova. Vamos comprar essa aqui. Que é bem bonita. Certo? O que mais? Precisamos melhorar. Vamos fazer o quarto da criança? O quarto da criança, eu vou fazer ele aqui. Né? Deixa eu olhar aqui uma coisa. Conforto. Desbloqueei nível 10 no ramo de patrono. Oh, meu Deus. Olha, tem essa cama aqui de 2 mil. Que é a que a gente usa. É essa. Tá ali? Não, não é. Não é essa aqui, não. É essa daqui. Conforto 4. E essa aqui tem conforto 6. Filho. Tchau. Vamos comprar uma cama nova. Comprar uma cama nova. Comprar assim, azul. Bonita. Linda. Linda. Calma, adorei. É linda. E aqui a gente vai vender. Porque a gente precisa montar o quarto da criança. Então, vamos pintar a casa. Né? Vamos pintar a parede aqui. Eu vou fazer um quartinho branco. Não sei se isso é branco. Mas, porque a gente não sabe se vai ser um menino ou uma menina. Então, a gente não pode fazer um negócio coloridinho. Então, vamos fazer um quartinho branco. De boas. A gente vem aqui. A gente vai precisar comprar uma cama. Né? Uma caminha. Ó, isso aqui é energia 10. Crianças precisam de energia. Então, vamos comprar aqui uma caminha branca. Uma azul ou branca ou preta ou branca. Vamos comprar aqui uma caminha branca. Gente, apesar que... Esse quarto tem banheiro e esse não. Então, vamos mudar aqui. Pera. Vamos colocar o quarto das pais aqui, ó. Né? O negócio... Vamos fazer o negócio direito, né? Não gostei disso aqui também, não. Vamos vender tudo. Vende tudo. Acho que aquilo era uma janela, mas tudo bem. Vamos comprar aqui. Ó, é mais fácil, né? Uma mesinha de cabeceira. Vamos comprar aqui pretinha, ó. Pra combinar. Ficar bonito. Um enfeite. Vamos comprar aqui um enfeitezinho assim branquinho. Olha que coisa mais bonita, né? Tá no meio, assim. Luminárias. Vamos colocar. Pode ser essa aqui, não tem problema. Branquinho assim, chau, ó. Lenda. Coa linda. Adorei. E aqui um banheirinho simples. Vem de boa. Hum, essa melhor é a mais bonita, hein? Essa é a mais bonita. Melhor é essa, né? Essa aqui é a mais bonita. E é uma comodazinha, um espelhinho. Comoda, espelho, ó. Comoda, espelho, ó. Comoda, espelho. Já tem um espelho aqui. Vou botar ele aqui. Vamos comprar uma comoda. Ah, vamos ver. Essa, né? Não tem preta? Essa aqui tem. Comoda. Pretinha, chau. Combinando ali com o quarto. Beleza. Agora vamos fazer o quarto da criança. O quartinho da criança. Vamos comprar esse aqui. Que esse aqui dá mais conforto. Quartinho grande da criança. Vou botar a cama de assim, ó. Um quartinho bem chau. Pegar aqui um guarda-roupa. Branco. Branco. Ó. Sem. Vamos botar aqui o enfeite. Posteriza o adolescente. E o adolescente. Tem que ter, né? Tem que ter. Deixa eu ver onde é que eu vou botar isso. Pode ser aqui. Tchau. Ídolo adolescente. Que não vai ficar um adolescente, né? Brinquedos. Vamos comprar alguns brinquedos veios. Ó. Vou botar a bochilinha. Aqui, ó. Meio rebelde mesmo. Isso aqui é em cima de alguma coisa. Pegar umas escrivaninhas. Gente! Eu gastei o dinheiro todo. Socorro. Eu esqueci do detalhe. Ai, meu Deus. Pera. Vão vender de volta as coisas. Deixa só a cama. Gente! Eu esqueci. Sério. Eu esqueci mesmo. Ó. Se bem que aqui, ó. Tem necessidade de outro quarto. Dá pra vender as coisas. Dá pra vender tudo, na realidade. Ó. Vão vender tudo. Sem necessidade. Sem necessidade. Vão vender aqui. E aí, a gente vai botar... Meu Deus do céu. Eu não preciso disso, né? Será que a gente consegue demolir isso aqui? Vai ganhar dinheiro? Vamos descobrir, né? Vai, ó. Vem dinheiro junto. Ótimo. Vixe, Maria. Eu não tirei, não. Sai, não. É. Aqui. Vão excluindo... Os cômodos... Não é que não tem necessidade disso, né? 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 A gente pode botar aqui mesmo. Vou botar aqui... Vou escolher a cadeira. A pera. A gente compra a outra. Não tem problema. Vamos soltar a outra cadeirinha. O chão aqui, ó. Pronto. E vamos excluir aqui o chão. Meu Deus do céu. Como é que... Como é que... Como é que eu vou excluir o chão? Não consigo tirar o piso. Como é que tira o piso, gente? Meu Deus. Ah, gente. Eu não consegui tirar o piso. Deixa o piso aí. Deixa. Deixa o piso. Eu não consigo tirar. Deixa. Beleza. Tá ótimo. Ficou ótimo a casa. Ok. Ficou ótimo. Ai, que coisa mais bonita a casa. Fazer abdominais. Clique no chão e escolha fazer abdominais. Exercício. Fazer abdominais. Kaju está desconfortável. Porque ela está... Sei lá. Ela está ruim do estômago. Vamos botar ela pra comer. E, gente. Eu vou deixar esse episódio por aqui. Vou fazer um negócio. E eu vou tentar fazer uns episódios mais curtinhos. Mais específicos. Eu acho que vai ficar bem legal. E bem dinâmico. Beleza? Então, é isso. Não se esqueçam de avaliar. E de se inscrever aqui no canal. Mas ainda não sejam inscritos. Ok? Um beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.